Três indivíduos acabaram furtando uma TV e uma caneca de marca de dentro da loja Gazin, que fica aqui no bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. De acordo com as informações, o furto aconteceu no último dia 3 de dezembro, mas só foi descoberto dias depois, após a verificação do estoque dos produtos da empresa. Os suspeitos foram flagrados pelas câmeras de segurança e foi possível ver quando um homem e duas mulheres entraram na loja e após distrair a vendedora, o homem pega a TV e sai da loja. Em seguida, uma das mulheres coloca a caneca térmica embaixo da saia e também se deixa o local. Agora, em postas as informações, a Polícia Militar, Polícia Civil, segue nas investigações na tentativa de localizar os suspeitos e recuperar os objetos. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.